Olá galera, estou aqui para dar continuidade no vídeo. Anteriormente eu tinha explicado sobre como configurar o AMP no Windows utilizando ali a escrita de URL. E agora vamos dar continuidade. Eu estou em uma máquina Linux, mas vocês podem estar utilizando o Windows normalmente, não influencia. Eu vou estar utilizando o NetBeans, espero que vocês estejam utilizando o NetBeans também, que é mais prático para se trabalhar. Então eu vou mostrar aqui antes a estrutura, que eu acho que nós vamos trabalhar com ela. É uma das maneiras simples, mas uma forma produtiva de você estar trabalhando em equipe. Então vamos ter aqui o objeto de conexão, que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Vamos ter o objeto DAW. Eu coloquei o nome T na frente desses objetos para mostrar que eles são um tipo. Tipo DAW, tipo TO, tipo MODEL e tipo GUI. Na verdade, os objetos que nós vamos trabalhar, nós vamos herdar desses objetos. E também para representar que a cada modelo, digamos assim, cada tela, cada tabela do banco vai ter uma tela para ser manipulada ou várias telas e vai precisar de um modelo. Então esse modelo que tem aqui no meu diagrama é um modelo, digamos, genérico. Então para cada modelo do meu sistema eu teria que fazer em específico. Bom, vamos partir para o NetBeans então, para criar a estrutura. Eu vou criar um novo projeto. Escolher a opção aplicativo, aplicação PHP, né? Aqui, próximo. Vou dar o nome de PHP, OOP, de orientação a objetos. PHP, OOP, APP, de aplicativo. Podemos finalizar. Ele vai criar a estrutura. Vamos aproveitar esse arquivo index que ele criou aqui, apagando algumas coisas. Eu vou copiar um arquivo htaccess que eu já tenho, conforme aquele que a gente criou antes. Eu vou estar utilizando a mesma estrutura já mostrada. Como vocês podem ver aqui. É o mesmo arquivo htaccess que eu criei antes. Já vou aproveitar ele. Também eu vou copiar alguma coisa desse index. Para depois eu lembrar que eu tenho que falar sobre isso. Vou colocar aqui e deixar comentário. Bom, algumas dicas aí antes da gente começar a programar. Sobre o PHP. Depois da versão 5 do PHP, foi incluído algumas funções nativas, que são os métodos mágicos. Então, às vezes tem algumas funções que a gente faz em outras linguagens, como por exemplo o Java. Que facilitam um pouco no PHP. Como estar ali instanciando uma classe. Criar getters e setters de forma dinâmica e automática. Mas depois, conforme a gente for trabalhando, a gente vai aprendendo isso aí. Uma coisa importante também que tem que falar sobre uma estrutura de laço de repetição. Um for, digamos assim, do Java. Não me recordo se no Java tem essa mesma função do PHP, que é o forish. O que é o forish? É um for que trabalha com arrays. O array é semelhante ao array, o vetor do Java. E pode ser declarado de várias formas no PHP. E é simples. Por exemplo, eu vou criar um novo array, que vai receber valores. Digamos, vou adicionar aqui no primeiro item a palavra teste. Teste 1, teste 2. Assim por diante. Se eu quisesse alterar, por exemplo, o teste que eu setei lá em cima. Ele vai ser o primeiro. Consequentemente, ele vai ter um índice 0. O array começa do 0 e vai até a quantidade de itens que ele tiver. Vou colocar aqui 0, para chamar a chave do array 0, que eu tinha adicionado o item teste. E vou colocar aqui teste 0. Só para a gente ver depois como que funciona. Beleza, eu tenho um array. Eu vou utilizar um forish. O forish para percorrer esse array. Então, quando eu quiser trabalhar com arrays, eu vou dar o comando forish. E vou chamar aqui a variável array. Esse s, ele vai separar, como se eu estivesse separando o array em itens. Então, ele vai pegar todo o conjunto de itens do array e vai separar. Cada vez que ele passar por um item, essas variáveis que estão depois do s, vão estar no momento setadas ali. Por exemplo, eu passei no item 0, percorri o meu array no item 0, ele vai ter lá o teste 0. Ele vai ter aqui no key o índice 0. E no value, ele vai ter o que tiver dentro da variável 0 do meu array. Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar aqui. Eu vou simplificar aqui k de key e via de value para não ficar muito grande. Então, forish significa para cada. Então, para cada item do array, o que eu quero que o programa faça? Eu vou dar um echo simples. Antes, eu vou colocar um printr aqui, um echo, aliás, um echo pré. Esse pré é de pré-formatado, que é uma formatação do HTML para facilitar a visualização de códigos. Então, eu dei um echo pré. E agora aqui embaixo, para cada item do array, eu vou dar um echo na chave. Depois, eu vou dar um espaço, vou colocar um traço para a gente ver melhor. E vou colocar o value. O value. Esses pontos são para fazer concatenar uma string com outra. No Java, eu utilizo seu mais. Se eu colocar um mais aqui, como o PHP não é tipado, a gente não define o tipo de uma variável na hora de declarar ela. Então, se eu colocar um mais aqui, o PHP vai entender que eu estou querendo fazer um cálculo e vai transformar as minhas variáveis em número. E vai imprimir zero lá, provavelmente. Então, concatenar se usa ponto. Depois, no final aqui, eu vou colocar um br para estar separando ali as linhas. E vamos rodar, então, para ver o que acontece. O nosso projeto de teste. Então, aqui, ele percorreu o array que eu criei e escreveu para a minha estrutura aqui. Isso é muito útil na programação com o PHP. E é muito simples também. Facilita, ao invés de eu ter que fazer, por exemplo, um for. Aquele for do Java lá. Aqui também tem essa estrutura no PHP. For, declara um index ali, i igual a zero. Até contar os itens do array, incrementar um por um. Aí, percorrer é mais complicado do que fazer essa estrutura. Então, é só uma dica. Outras dicas importantes. Vamos procurar manter um padrão na codificação, a indentação ali. Muito importante para que outros programadores entendam o nosso código. Uma dica, para quem usa o NetBeans, as teclas SHIFT, ALT e F formatam o código. Por exemplo, eu tenho o código aqui todo bagunçado. O cara é um programador louco, que programa de qualquer forma, assim, deixa uma estrutura tenebrosa ali. Não consigo entender nada. Então, sempre quando você terminou de escrever o seu código, dá um SHIFT, ALT e F, que ele automaticamente vai fazer a indentação para você. Aí vai deixar o programa mais organizado, a fonte mais organizada, mais fácil de compartilhar com os outros colegas de programação. Pois bem, vamos agora então partir para a estrutura, que nós vamos estar utilizando no projeto, o nosso conexão, o nosso DAO, model, TO e o GUI. Vamos separar, criar estruturas de pastas do nosso projeto. Então, aqui em arquivos de código fonte, dentro do projeto NetBeans, vamos criar nova pasta. Vamos criar uma pasta para TO, uma outra pasta. para model, uma outra pasta para GUI, de Graphic User Interface, o TO é Transaction Object, o model de modelo e tem mais um outro aqui que é o DAO, de Data Access Object. Também, vamos criar aqui uma outra pasta chamada Libs, onde nós vamos colocar alguns arquivos ali, comum entre o nosso, entre as outras, as outras partes, né, as outras, arquivos em comum entre as nossas classes de projeto ali. A princípio são estas pastas que a gente vai estar trabalhando. Então, quando formos criar um DAO, vai estar ali dentro do DAO, um GUI vai estar dentro do GUI, Libs, dentro da Libs, model e o TO. A princípio, seria estas informações. Essas informações que eu colei aqui no index, eu vou explicar para que que é. Este header é para dizer para o PHP que nós estamos trabalhando com o tipo de texto IHTML e que a nossa codificação utiliza o char 7 UTF-8. Temos a opção aqui, Inset Display Errors 1, que eu estou ativando o meu PHP a mostrar erros. Essa outra opção, Log Erros, eu estou dizendo para o meu PHP fazer log dos erros que acontecer. Ele vai criar depois um arquivo dentro do nosso projeto ali, que é este arquivo indicado aqui por esta outra configuração, Error Log, DeerName File, Barra Error Log, .txt. Então, todos os erros que acontecer, ele vai estar jogando aqui dentro. Isso é útil, porque às vezes a gente vai trabalhar com um PHP a sícrono, utilizando ali um Ajax, por exemplo, que vai estar chamando uma requisição sem atualizar a página. Dessa forma, ele poderia estar chamando várias requisições, dar um erro lá no servidor e a gente não consegue ver nem tratar. Isso vai estar sendo registrado no log. Também, em um método que a gente vai utilizar depois para estar fazendo renderização na tela, que a gente trabalha com um buffer. Buffer é como se fosse uma memória reservada, que a gente pode dar comandos lá dentro e ele vai salvando o resultado dos nossos comandos e depois a gente consegue pegar isso como uma variável. Isso é o buffer. Eu vou explicar mais para frente quando chegar o momento de a gente trabalhar com ele. E aqui é para reportar todos os erros. Ele está Errorreporting, é a configuração do PHP, para reportar todos os erros. Então, eu não preciso configurar o meu servidor para exibir erros para todos os meus subdiretórios do meu servidor. Então, dentro do projeto, dentro daquela pasta, eu configuro na hora de executar o projeto. Ele vai alterar as configurações só para o meu projeto, não vai afetar os outros. Isso é importante lembrar. Então, a gente tem o básico da nossa estrutura que vamos trabalhar. A partir daqui, a gente vai começar a programar e daremos continuidade na próxima videoaula. Um abraço e até mais.